Quando você se foi Dentro do meu quarto ficou seu cheiro Baby, porque se foi Deixou pra trás o coração do maloqueiro Vou te carregar pra onde eu vou ir Em várias dimensões só pensando em ti Eu vou te carregar pra onde eu vou ir Em várias dimensões só pensando em ti Tô perdido em Brasília, só pensando em ti Quando se olha as estrelas, cê lembra do seu pente Lembra de quando nós se amava, não ligava pra nada Se encaixava, feito peça nas zoeiras da quebra Já quebrei regras pra te ter degustado o seu amor A vida sem sentido é eu longe do seu sabor Sabor do silico Minha pequena morena fica perto de você Vale mais do que mil esquemas Tô louco pra te encontrar, sentir o seu calor Só quero me embriagar, me embebedar no seu sabor Tô louco pra te encontrar e te deixar louco Te encher de prazer e beijar tua boca Quando você se foi, dentro do meu quarto ficou seu cheiro Baby porque se foi, deixou pra trás o coração do maloqueiro Vou te carregar pra onde eu vou ir Em várias dimensões, só pensando em ti Eu vou te carregar pra onde eu vou ir Em várias dimensões, só pensando em ti No peito só a saudade da doce sacanagem Duas taças e um vinho e seu sorriso de maldade Seu corpo roubou minha brisa Minha droga preferida O desprezo dessa morena Destrói mais que nicotina Eu vou beber pra te esquecer Os fatos só me faz lembrar E foda-se os que vão dizer Hoje ninguém mais sabe É mais se o nosso caso é só prazer Tô louco pra te ver, volta a lombra Mas sério, eu e você Diz essa pra você lembrar Sei que você é ousado e gosta do perigo E adora adrenalina quando está comigo Sei que você é safado E eu gosto disso Morena do sabolico virou meu vício Quando você se foi Dentro do meu quarto ficou seu cheiro Baby, porque se foi Deixou pra trás o coração do maloqueiro Vou te carregar pra onde eu vou ir Em várias dimensões, só pensando em ti Eu vou te carregar pra onde eu vou ir Em várias dimensões, só pensando em ti Eu vou te carregar pra onde eu vou ir Eu vou te carregar pra onde eu vou ir Eu vou te carregar pra onde eu vou ir